Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. Em novo desmembramento da Lava Jato, Polícia Federal cumpre mais de 60 mandados no Rio de Janeiro. Operação mira desvios estimados em 300 milhões de reais nas contas da saúde durante o governo de Sérgio Cabral. Uma febre entre a criançada pode trazer riscos de intoxicação. A fabricação caseira da massa chamada de slime, que ganhou destaque na internet, utiliza compostos rímicos que exigem cuidado no manuseio. Novas regras do cheque especial prometem juros mais baixos, mas o consumidor deve ficar atento para não ser vítima dos mecanismos que garantem os altos lucros do setor bancário. Nove dias sem comida. A situação dos garotos presos numa caverna na Tailândia ainda preocupa. Época de chuvas dificulta a chegada de mantimentos. O resgate pode durar semanas. No Chile, justiça condena nove militares por sequestro, tortura e assassinato de duas vítimas da ditadura. A decisão vem 45 anos depois das mortes. No esporte, os gols das duas últimas partidas e a definição das quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. Das informações direto de Sochi, onde a seleção brasileira arruma as malas como a Kazan e se prepara para o jogo de sexta-feira contra a Bélgica pelas quartas de final da Copa do Mundo. Brincar com massinhas não é novidade entre a criançada, mas olha, elas evoluíram e se transformaram em algo atrativo, caseiro, mas talvez perigoso. Por isso, é muito importante a atenção dos pais para uma prática que até parece inofensiva, mas não é. A brincadeira favorita das gêmeas Joana e Laura é essa meleca feita por elas mesmas. Faz mais ou menos uns três meses que elas começaram a brincar. Elas assistem muito o YouTube, seguem alguns canais, principalmente de meninas. Elas são bem legais de esticar, brincar, faz barulhinho relaxante. E eu amo, porque às vezes dá errado e depois você consegue consertar. Espuma de barbear deixa a massa mais fofa, amaciante de roupas dá o cheiro e os corantes trazem uma variedade de tons. A base do preparado é cola branca, bicarbonato de sódio e água boricada. Por conter ingredientes que normalmente se tem em casa, a receita parece inofensiva, mas não é. E o componente que mais apresenta riscos para a saúde é a água boricada, restrita para crianças aqui no Brasil pela Anvisa e também nos Estados Unidos, no Canadá e em países da Europa. O perigo está no borax, usado em inseticidas, removedores de manchas e desodorantes, que pode ser comprado facilmente em pó e se transforma numa solução caseira de água boricada. Esse borato primeiro vai provocar queimadura, irritação e queimadura na pele, inclusive aprofundando assaduras. Agora, se ingerir ou então absorvido pela pele repetidamente, tem demonstrado que ele provoca graves lesões ao rim, inclusive o rim parando de funcionar. E também ele é hepatotóxico, ou seja, pode provocar graves danos ao fígado. A massa caseira pode ficar ainda mais tóxica se receber aditivos que acrescentam cheiro e cor, como produtos de limpeza. Por isso, é melhor comprar brinquedos deste tipo já prontos e importante, com o selo do Inmetro. Jamais permita seu filho misturar as coisas. Ele não será na idade de fazer isso. Até misturar coisas aparentemente inofensivas, essa prática pode evoluir para uma prática mais perigosa. Centenas de obras de arte que contam a história da chegada dos povos africanos às Américas podem ser vistas numa exposição conjunta entre o MASP e o Instituto Tomiotaki. Além do acervo do próprio MASP, a amostra conta com peças de coleções de arte dos três continentes envolvidos nesta diáspora, África, Europa e América. A repórter Maria Manso está no MASP e conversa com os curadores desta exposição. Boa tarde, Maria. Oi, Ana. Boa tarde a todos. Pois é, é uma viagem sem sair da Avenida Paulista, onde fica o MASP. A exposição, como a gente vê, tem esculturas, tem obras também do Pierre Verger, que era um francês que viveu aqui na Bahia e se misturou muito com a cultura, principalmente do Candomblé, lá na Bahia. E são mais de 300 artistas, 400 obras. E além dessa exposição, que as pessoas podem visitar e viajar nos quadros, nas fotos e nas esculturas, também tem uma programação paralela. Não é isso, André? Exato. O MASP já, desde 2016, oferece um programa de mediação e programas públicos. Essa programação é focada em um ciclo de oficinas que ocorre junto com a exposição Histórias Afro-Atlânticas, uma mostra de cinema, também uma formação de professores, que nós chamamos de MASP professores. Todos esses ciclos, eles são gratuitos, abertos ao público. Então, nós convidamos a todo mundo que está visitando a exposição para participar desse ciclo. As inscrições são gratuitas, elas ocorrem no website. Então, a gente vai ter uma programação variada com artistas participantes da exposição, realizando as oficinas, uma mostra internacional de filmes com cineastas brasileiros e estrangeiros e também essa formação de professores que ocorre mensalmente no auditório do museu. Ok, André. Muito obrigada. Bom, o MASP fica na Avenida Paulista, em frente ao Parque Trianon. A entrada custa R$ 35,17, meia entrada para estudantes. E às terças-feiras, a entrada é de graça, Ana. Obrigada, Maria. As Secretarias Estaduais da Cultura e Meio Ambiente lançam nesta quarta-feira três projetos para aproximar mais o público dos parques urbanos. A partir de agora, artistas interessados em se apresentar nos parques poderão se inscrever. A ideia é promover espetáculos de teatro, dança, música, circo. A repórter Adriana Semino tem mais informações sobre estas novas iniciativas. Boa tarde, Adriana. Oi, Ana. Boa tarde para você, boa tarde a todos. As resoluções que criam esses programas foram assinadas agora há pouco na Biblioteca São Paulo, que fica dentro do Parque da Juventude, na Zona Norte aqui da cidade de São Paulo, um dos locais que receberão essas atrações. Vou conversar agora com o secretário de Estado da Cultura, Romildo Campelo, e vai contar para a gente como devem ser essas apresentações. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Essa é uma parceria nossa com a Secretaria de Estado da Cultura, com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, para que nós possamos levar para os parques urbanos do Estado circo e artistas que se apresentam na rua, como cantores, dançarinos, teatro, artesanato. Então, é uma iniciativa para levar cultura, circo, para os parques urbanos de todo o Estado de São Paulo. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Olha, os artistas que quiserem se inscrever podem fazer isso daqui a duas semanas no site da Secretaria da Cultura, que vai aparecer aqui embaixo, que é cultura.sp.gov.br. E as apresentações gratuitas para todo o público nos parques urbanos do Estado estão previstas para o mês de agosto, Ana. Obrigada, Adriana, pelas suas informações. Aldo. Começaram a valer esta semana as novas regras para o cheque especial. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito aponta que boa parte dos brasileiros vive pendurada nessa modalidade. E esses correntistas têm pouca noção das taxas de juros cobradas para esse crédito. Hélio já precisou vender um carro para quitar a dívida do cheque especial. Aí, todo mês, isso virava uma bola de neve, né? E aumentando, aumentando, aumentando. E aí, vamos vender o carro. Hoje, um ano depois, ele já está, de novo, usando o crédito que é o mais caro do mercado. Tem as contas de casa para pagar, tem os gastos diários, né? E, infelizmente, a gente vai utilizando. Segundo a pesquisa do SPC, Hélio representa a maioria dos correntistas. Sem pesquisar, nem procurar alternativas, os clientes usam o crédito fácil oferecido pelo cheque especial. Uma facilidade que custa mais caro do que qualquer outro tipo de crédito. Em maio, por exemplo, os juros eram de mais de 311% em média, segundo o Banco Central. Isso quer dizer que, no período de um ano, uma dívida de R$ 1.000 se transforma num débito de R$ 4.119. Apesar de manter a prática de juros extremamente elevados, mesmo com a queda dos juros básicos do mercado, como a Selic, a Federação dos Bancos propôs novas regras para o cheque especial. A partir desta semana, por exemplo, o extrato da conta corrente não deve mais somar o saldo do cliente com o limite do crédito. Isso para evitar confusões e ilusões. Além disso, quem usar mais do que 15% do crédito por 30 dias seguidos vai receber uma nova oferta de crédito. Correto mesmo não seria utilizar, principalmente o especial, que é aí onde eles fatoram de verdade. É verdade, os bancos nunca deixam de lucrar. No ano passado, por exemplo, quando quase todos os setores da economia amargavam péssimos resultados num cenário de crise, os ganhos das quatro maiores instituições bancárias passaram dos R$ 57 bilhões. Se eles ganham, alguém perde. Por isso, o consumidor tem que saber se defender. O consumidor precisa sempre buscar o crédito e fazer comparações da mesma forma que ele faz em outros serviços, como serviço de telefonia, por exemplo, para poder comparar, entender qual que é a melhor forma de pegar o crédito. Ao lidar com dinheiro, não dá para escapar da matemática, mas as contas não fecham só por uma questão de cálculo, não. Consumir, investir e até se endividar tem a ver também com as emoções que ditam a nossa personalidade financeira. Na casa da Érica, todos os gastos vão para a planilha. E é ela quem cuida das contas do dia a dia. Mas divide com o marido e os dois filhos os projetos a longo prazo. A gente normalmente acaba tendo a viagem de férias, então a gente tem um planejamento no decorrer do ano para que todas as contas, mais esse dinheiro que a gente determina a fundo viagem, ele seja compatível com o que a gente quer. Então, assim, a gente tem, de vez em quando, dá umas extrapoladas, mas, assim, no geral, eu me considero uma pessoa tranquila, assim, com dinheiro. Cada personalidade financeira tem características próprias que ajudam ou atrapalham a administração do dinheiro. O segredo é descobrir qual é a sua e usá-la a favor do seu bolso. Separamos cinco perfis com dicas importantes para converter as tendências negativas. O planejador é organizado, tem tudo discriminado em planilhas e pode ser o melhor tipo para lidar com finanças, mas... Falta a flexibilidade, então a gente precisa ter um planejamento pré-imprevisto e isso ajudaria ao planejador ter menos frustração e ter um espaço de manobra para quando acontece um problema ou uma comemoração. O gastador é o contrário. Não tem um objetivo, não tem uma meta traçada. Ele quer fazer parte do grupo e, para isso, pode gastar o que tem e também o que não tem. É uma pessoa que provavelmente terá muita dificuldade de ter um patrimônio razoável para cuidar de si mesmo na longevidade. Aquilo que você vai gastar de forma impensada tem que ter um limite. Já os necessitados são menos propensos a gastar o dinheiro para si mesmo. Mas isso não significa que eles são bons em poupar dinheiro. Se você está vivendo só com aquela coisa do necessário, às vezes você não quer nem pensar em investir. E às vezes você perde a oportunidade de ter uma vida confortável, de acumular recursos, de administrar bem, porque você não reconheceu isso. E tem ainda os caridosos. Querem que todos sejam felizes, mesmo que isso signifique dar o último centavo que tem. Veja se você realmente precisa ajudar aquelas pessoas ou aquelas entidades ou se está havendo uma relação, de certa forma, de abuso. Fala, opa, peraí, eu não preciso exceder o limite. E por último, o colecionador. Para ele, o dinheiro é feito para acumular e não para proporcionar o conforto e qualidade de vida. A gente precisa falar para o colecionador. Ele pode colecionar momentos, ele pode colecionar experiências. Dá para ser mais feliz. Claro que esses perfis são estereótipos. Mas é importante que a gente faça uma autoanálise e perceba quais desses traços são mais fortes na nossa personalidade. É ponto pacífico entre os planejadores financeiros que as nossas emoções podem afetar o nosso bolso. Portanto, muita atenção com os picos emocionais. Depressão ou euforia podem fazer com que você gaste mais do que pode. Para descobrir qual a sua personalidade financeira, existem testes em empresas de coaching e também na internet. Mas quer uma dica bem simples? Pergunte aos seus amigos como você lida com o dinheiro. Com certeza, eles vão dar um bom feedback. Semana que vem, vamos falar como driblar o dólar alto nas viagens internacionais. A greve dos caminhoneiros derrubou a produção da indústria em maio. O recuo foi de quase 11% segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foi a maior queda do setor desde dezembro de 2008. E o segundo pior resultado em 16 anos. De acordo com o IBGE, os 11 dias de paralisação afetaram quase todas as unidades produtivas do país. Os insumos não chegavam às fábricas, não houve escoamento da produção e a greve também dificultou o deslocamento dos funcionários até o local de trabalho. Ministério Público e Polícia Federal fazem operação contra desvios em contratos na área da saúde durante a gestão do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Autorizada pelo juiz federal Marcelo Bretas, a operação cumpre 13 mandados de prisão preventiva, 9 de prisão temporária e mais de 40 de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo. A ação é um desdobramento da Operação Fratura Exposta, de abril do ano passado, que investigou desvios de 300 milhões de reais na Secretaria da Saúde do Rio de Janeiro, na gestão Sérgio Cabral. Na capital fluminense, os principais alvos são o empresário e fornecedor de próteses, Miguel Esquim, e o ex-secretário de saúde, Sérgio Porto. Em São Paulo, são cumpridas oito ordens de prisão e mais de uma dezena de mandados de busca e apreensão. Os alvos principais são executivos da empresa multinacional holandesa Philips, que teve a sede vasculhada hoje de manhã pelos agentes federais. A Justiça determinou ainda o bloqueio de R$ 1,2 bilhão dos envolvidos. A operação foi deflagrada a partir da delação de executivos de duas empresas fornecedoras da Secretaria da Saúde Fluminense. Eles deram detalhes sobre formação de cartel em concorrências, inclusive internacionais. O empresário Miguel Esquim, um dos presos de hoje, já tinha sido detido no ano passado e foi solto por decisão do Supremo Tribunal Federal. Mais um capítulo na queda de braço entre o Legislativo e o Judiciário. A Comissão da Câmara dos Deputados aprova projeto que impede as chamadas canetadas, a suspensão de leis por medidas individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal. E uma das últimas canetadas, o ministro Ricardo Lewandowski proibiu a venda de ações de empresas estatais pelo governo. A medida, além de impedir o leilão de distribuidoras da Eletrobras, travou o plano de recuperação econômica da Petrobras. Só este ano, os ministros do Supremo Tribunal Federal deram cerca de 380 decisões sobre validade ou suspenderam trechos de leis em vigor. Para os deputados, as decisões individuais de ministros do Supremo sobre validade de leis deveriam ser exceção, mas viraram regra, o que provoca insegurança jurídica. O projeto anti-canetada, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, exige que as decisões sobre validade de leis sejam tomadas pelo plenário do STF. Se não houver recurso, o projeto segue direto para a discussão no Senado. A Petrobras, que pretendia vender unidades de refino não essenciais para a empresa como parte do plano de recuperação econômica, foi atingida pela decisão do ministro Ricardo Lewandowski e diz que vai recorrer. O ministro proibiu o governo de vender ações de empresas estatais, sem autorização do Congresso. A decisão de Lewandowski foi tomada a pedido de entidades sindicais contrárias ao leilão de distribuidoras da Eletrobras, mas alcança todas as empresas estatais. A Seleção Brasileira esteve durante mais de 15 dias em Sochim, uma cidade turística de praia lá na Rússia, e amanhã vai embora. E agora, quem traz mais detalhes é o repórter Cid Ramos, da TV Brasil Central. Boa tarde, Cid. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. A Seleção Brasileira, depois de 23 dias aqui no Balneário de Sochi, está se despedindo da cidade. Este é o último treino antes da Seleção ir para Kazan, enfrentar a Bélgica na próxima sexta-feira. O volante Paulinho não está treinando com o grupo. Ele veio para o campo, mas está calçado de tênis. Os outros jogadores já começaram o treinamento. Mas o Paulinho não está machucado, não. Apenas fazendo tratamento regenerativo nesta quarta-feira. A Seleção viaja amanhã pela manhã para Kazan, onde joga na sexta contra a Bélgica. O volante Casimiro está suspenso pelo segundo cartão amarelo e não participa dessa partida. O Fernandinho deve ser o titular. Existem duas pequenas dúvidas. Marcelo, volta lateral esquerda ou não no lugar do Felipe Luiz? E no comando do ataque? Depois do gol que marcou contra o México, Roberto Firmino terá uma oportunidade de começar jogando no lugar de Gabriel Jesus? São perguntas que o técnico Tite só vai responder na sexta-feira, quando a Seleção entrar em campo contra a Bélgica em Kazan. A seguir, chuva ameaça resgate de meninos presos em caverna na Tailândia. O grupo ficou nove dias sem alimentos. E no Chile, justiça condena nove militares pelo sequestro e assassinato de duas vítimas da ditadura. A gente volta já. A vida passa pelo metrô, todos os dias, para ir ao trabalho em menos tempo, voltar da escola, encontrar as pessoas, seguir em frente. Enquanto você vai e vem, estamos sempre por perto, investindo ainda mais em segurança e acessibilidade, para que momentos assim aconteçam. Na Tailândia, equipes preparam o resgate de 12 meninos de um time de futebol e o técnico deles presos numa caverna inundada. Mas a chuva pode atrapalhar a operação. Esse vídeo, feito pelas equipes de resgate da Marinha Tailandesa, mostra os 12 garotos, entre 11 e 16 anos, de um time de futebol e o treinador deles, de 25 anos. Eles foram localizados na segunda-feira, depois de nove dias presos, quatro quilômetros adentro, numa caverna no nordeste da Tailândia. Vestidos com o uniforme do time e sentados sobre uma rocha, eles usam cobertores térmicos e são tratados de ferimentos nos braços e nas pernas, por mergulhadores e um médico da Marinha, que conseguiram chegar ao local. As equipes do Exército e da Marinha já fazem treinamento para o resgate dos garotos e do treinador do time, que exploravam um labirinto de cavernas numa floresta, quando chuvas repentinas inundaram o lugar. Mesmo com previsão de chuva na região, as tropas ensaiam para o socorro. Mas o governador da província local afirmou que espera ter total certeza de que não haverá riscos antes de começar o trabalho, que pode levar meses. No Chile, Juiz condena nove militares pela morte em 1973 do cantor e ativista Victor Jara. A decisão tomada 45 anos depois dos crimes da esperança de justiça a familiares de vítimas dos abusos do Estado. A Justiça chilena condenou nove militares pelo assassinato do ativista Victor Jara e do então diretor de prisões, Litre Quiroga, em setembro de 1973, no início da ditadura do general Augusto Pinochet. Oito dos militares foram condenados a apenas de 15 anos de prisão pelos homicídios e mais três anos pelo sequestro de Victor Jara. Outro oficial ficará cinco anos preso por ter encoberto os homicídios. Além disso, a decisão determina uma indenização do Estado chileno às famílias das duas vítimas, num valor equivalente a oito milhões de reais. Investigações mostram que as vítimas foram levadas para o estádio Chile e torturadas em diversas ocasiões pelos militares. Victor Jara era músico, compositor e intérprete, além de ator. Ele participou ativamente da campanha eleitoral que elegeu Salvador Agende em 1970, A única arma que empunhou ao longo dos 40 anos de vida foi o violão. Nos porões do estádio Chile, que hoje levam o nome do artista, Jara teve as mãos quebradas, acoronhadas pelos torturadores. Além da dor física, como todo ato de tortura, o objetivo era humilhar e tentar demonstrar, não apenas ao torturado, mas a toda a sociedade, que levantar-se contra o sistema era sem sentido. 45 anos depois, a decisão da justiça chilena, ainda que tardia, não tem efeito apenas sobre a família da vítima ou sobre os condenados. Dá uma mensagem clara de que uma sociedade democrática não aceita o abuso e de que sempre há espaço para a divergência. Durante o governo Pinochet, mais de 3.200 chilenos foram mortos por agentes do Estado. Mais de mil ainda estão desaparecidos. Esses crimes, considerados de lesa humanidade, não prescrevem. O processo teve início em 2012. A decisão é de primeira instância e ainda cabe recurso. Ontem, mais dois jogos definiram os confrontos de quartas de final da Copa do Mundo da Rua. Bom, a gente vai ver agora, mata-mata as quartas de final. Então, aí, começam na sexta-feira. A gente vai conferir aqui no telão os confrontos que acontecem na Copa do Mundo, né? Então, sexta-feira, a gente tem Uruguai e França. Esse, para mim, é um dos principais jogos, um dos mais interessantes de acompanhar. A seleção francesa completíssima para enfrentar o Uruguai. Já meio capenga aqui. Foi difícil, né? Um confronto complicado. Sem Cavani, muito provavelmente, que saiu machucado. Está com problemas na panturrilha. O Brasil, logo depois, às três horas da tarde, vai enfrentar a seleção da Bélgica, a geração belga. Mas se o Brasil jogar o que jogou nesta partida, sem dúvida nenhuma, contra o México, deve passar o carro, na minha opinião, contra a seleção da Bélgica. E depois a gente tem aí Rússia, Croácia jogando no sábado e Suécia e Inglaterra fechando os confrontos de quartas de final para definirmos depois quem serão os semifinalistas. Acredito que, do outro lado, a gente vai ter uma facilidade tremenda para quem chegar à final. Os jogos realmente estão do lado de cá, vamos assim dizer, desta chave aí que está o Brasil. Realmente é uma pedreira. Se o Brasil passar por Bélgica, para mim, é a final antecipada contra a França ou o Uruguai. Vamos ver. Valeu, Cadu. O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre o sucesso dos canais de ciência na internet. Uma boa tarde e até amanhã. Tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri